Música Revela Criador ao nosso coração O santo teu querer, a tua intenção Riquezas perenais, de divinal pudor Concede-nos, Senhor Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor Teus planos eternais, por teu consolador Precioso para nós, é o santo teu saber Que nos fará vencer Música Ó, faz-nos crescer na imagem de Jesus Queremos prosperar na graça e na luz Desvenda, ó Senhor, mistérios lá dos céus E pensamentos teus Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor Teus planos eternais, por teu consolador Divina fonte é Jesus De purificação Pois sobre a cruz por nós Verdeu o sangue das bênçãos E nesse sangue Tem perdão, quem nele crer E se entregar E com um sincero coração Seu santo nome confessar Consciência e paz Jesus nos deu Perante o grande Deus Perante o grande Deus Virtu de graça Virtu de graça Lá no céu Tenho os emílios Seus De gloriosa Salvação Herdeiro Salvação Herdeiro Somos Por Jesus Não resta mais Condenação Bendito Seja O Deus da Luz O Salvador Ressuscitou E para o Pai subiu No cativeiro No cativeiro No cativeiro Libertou No cativeiro Aqueles Que Reame Ao céu Subiu O Reame Doce E os salvos Subirão Também Contemplarão O Criador Na Celestial Na Celestial Jerusalém Ao céu Subiu O Reame Doce E os salvos Subirão Também Contemplarão O Criador Na Celestial Jerusalém O Morro Cego Inútil Com Deus Que Gosto Sou Sempre Frato Sinto O Maldoso Nesta e prudência rodo clemência lá do a minha alma clamo a ti Senhor sou cego inútil servo imperfeito vivo ansioso para ser aceito bom deslimpar me justificar me se tu quiseres nada impedirá o 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 e em breve nos céus e em breve nos céus o 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 Fiel Cordeiro, sobre a morte, triunfou, voltou em vida o primeiro, e poder Deus lhe otorgou. Humilhou-se assim Jesus, e por nós sobre a cruz morreu. Pelos nossos pecados padeceu, vida ao ressurgir-nos Deus. Humilhou-se assim Jesus, e por nós sobre a cruz morreu. Pelos nossos pecados padeceu, vida ao ressurgir-nos Deus. Humilhou-se assim Jesus, e por nós sobre a cruz morreu. Humilhou-se assim Jesus, e por nós sobre a cruz morreu. Já chegados são os dias Deus abreviou. Bem perto está a consumação das promessas que Deus anunciou. Não tardará, não tardará em vir do céu o Redentor. O fogo santo, ao ver, me dirá, sim vem, amado Senhor. Os que servirem ao Senhor, com glória aparecerão. No reino eterno de amor, como o sol eles resplandecerão. Não tardará, não tardará em vir do céu o Redentor. O fogo santo, ao ver, me dirá, sim vem, amado Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir. O fogo santo, ao ver, me dirá, sim vem, amado Senhor. O fogo santo, ao ver, me dirá, sim vem, amado Senhor. O fogo santo, ao ver, me dirá, sim vem, amado Senhor. Amado Senhor. A Ponte é a cloca. A Ponte, sempre sem temer, ó soldados verdadeiros, o Cristo nosso Capitão. Como os feitos bons guerreiros Ele por nós combaterá Suas armas potentes são Pois nos livram sempre do mal E também da tentação Aleluia, aleluia A Jesus, Glorioso Salvador Aleluia, aleluia A Jesus, Glorioso Redentor Marchemos com o capitão Bem unidos, bem armados Se Ele combater por nós Não seremos derrotados Nosso invencível valor É Jesus, guerreiro fiel Que por graça nos guardará Em minha guarda de Israel Aleluia, aleluia A Jesus, Glorioso Salvador Aleluia, aleluia Aleluia Cheio e sempre com vigor Prosseguindo para a glória A coroa receberá Só quem for em tudo fiel A Jesus, o bom capitão Verdadeiro Emmanuel Aleluia, aleluia A Jesus, o glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao excelso redentor Aleluia, aleluia A Jesus, o glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao excelso redentor Aleluia, aleluia A Jesus, o glorioso Salvador Aleluia, aleluia Ao excelso redentor Aleluia, aleluia A Jesus, o glorioso Salvador 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 No mundo sou peregrino É Cristo meu condutor Ele é o caminho que leva ao céu Também é meu Salvador Eu subirei com Cristo Ao monte de espiã É Ele quem me guia Na peregrinação Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei Ao contemplar sua face E vou deixar-me aí No mundo sou peregrino Quem pode aqui me ajudar Só Cristo a porta Do reino dos céus Por quem poderei entrar Eu subirei com Cristo Ao monte de espiã É Ele quem me guia Na peregrinação Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei Ao contemplar sua face Regozicha-me aí No mundo sou peregrino Ando aqui com Jesus Busco as moradas Do Pai Celestial O lar de justiça e luz Eu subirei com Jesus Eu subirei com Cristo Ao monte de espiã É Ele quem me guia Na peregrinação Quando eu entrar na peregrino Quando eu entrar na glória Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei Ao contemplar sua face Regozicha-me aí Eu subirei com Cristo Eu subirei com Cristo Ao monte de espiã É Ele quem me guia Na peregrinação Quando eu entrar na glória Quando eu entrar na glória Do meu amado Rei Ao contemplar sua face Regozicha-me aí Quando eu entrar na glória A presença está me abençando A terra me abençando Ele é meu guia A proteção do sangue Ele te oferece Oh, aleluia Jesus, I will see There in the heavens I rose to be I will see the glorious Lord I adore I shall be with Him Forevermore Oh, aleluia Your Lord above With three time rolling Oh, aleluia How great His love Save His power I will always live Over a week With three He will give Oh, aleluia Jesus, I will see There in the heavens In the heavens I rose to be I will see the glorious Lord I adore I shall be with Him Forevermore Oh, aleluia Oh, aleluia I serve my King With praise With praise forever With joy I will see I will see I will see the glory He will give His glory He will give His all I shall behold Him There on His throne Oh, aleluia Jesus, I will see There in the heavens In the heavens I rose to be I will see the glorious Lord I adore I shall be with Him Forevermore Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus, I will see There in the heavens I rose to be I will see the glorious Lord I adore I shall be with Him I shall be with Him Forevermore Forevermore I shall be with Him Forevermore I shall be with Him Senhor, a tua presença Em paz vamos nos prostrar E pelo Espírito Santo Teu nome celeste invocar Senhor, és tu que conheces O que sente o coração Humildes te suplicamos Atende a nossa oração Música Senhor, com fé nós rogamos Concede-nos mais temor Afim de permanecermos Em tua justiça e amor Do trono da tua graça Envia a consolação As bênçãos nós esperamos Responde a nossa oração As bênçãos nós esperamos Responde a nossa oração O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Que é do Universo O Criador Tudo se move Por seu poder Sempre por ele Hei de vencer Não dorme o guarda De Israel De Israel Nem doce Queneja Ele é fiel Não deixará teu Beba-se lá Nas lutas que tens De enfrentar Em todo o tempo Ando com Deus Ando com Deus Que me promete Gozo nos céus Se eu for humilde Me guardará Para a glória Para a glória Me levará Me levará Não dorme o guarda De Israel Nem tosqueneja Ele é fiel Não deixará teu Não deixará teu Pé vacilar Nas lutas que tens De enfrentar De enfrentar Louco e adoro Ao Criador Por ter mandado O Salvador O Salvador Para me dar Fé Vida e perdão E no seu reino O galardão Não dorme o guarda De Israel Nem tosqueneja Nem tosqueneja Ele é fiel Não deixará teu Pé vacilar Nas lutas Que tens De enfrentar De enfrentar De enfrentar Pecador, Jesus te chama. Sente chama com amor, não desprezes quem te ama e quer ser teu salvador, deixa Cristo o rei da glória, possuir teu coração. Se desejas ter vitória e eterna salvação. O prazer bem cedo vinda. Neste mundo sedutor, ouve, pois, Jesus ainda. Te convida, ó pecador. Deixa Cristo o rei da glória. Possuir teu coração. Se desejas ter vitória e eterna salvação. Hoje é dia aceitável. Para vires te entregar. A Jesus que, muito amável, quer do mundo te salvar. Deixa Cristo o rei da glória. Deixa Cristo o rei da glória. Música Possuir teu coração. Se desejas ter vitória. Música E eterna salvação. Música 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 Se desejas ter vitória. Música Música E eterna salvação. Música 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 Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de ti. Tua palavra, manda Senhor, para ouvi-la. Música Eis-me aqui. Música Teu servo ouve, fala Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. Música Teu servo ouve, fala Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. Teu servo ouve, fala Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. Música 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 E do pecado, e cansado, e aflito, paz espera do Senhor, salvação terá. Todo pecador, que se converteu ao Evangelho do Senhor. Cristo é seda gloriosa, que preserva o amor. Todo aquele que obedece à vontade do Senhor, salvação terá. Todo pecador, que se converteu ao Evangelho do Senhor. Evangelho do Senhor É a celestial verdade que transforma o pecador. E quem deva, se reveste, firme e lito é do Senhor. Salvação terá. Todo pecador, que se converteu ao Evangelho do Senhor. Audiojungle 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL